Música Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça que seria de mim Glória a Deus Não entendo o meu próprio agir Música Deixa eu olhar, glória, glória Sinto a graça que seria de mim Glória a Deus Pois o homem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero existir Acabo cometendo Pois meu louco já foi pedido e comestrado Não existe nenhum em mim Apenas o meu pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer a sua lei Tu és o meu amador Música 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 Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL